Esse é o Democracia na Teia, nós estamos recebendo hoje Kim Kataguiri, um dos líderes do MBL, líder histórico do MBL, claro, e deputado pelo DEM, deputado federal dessa nova legislatura. E a ideia é que, antes de tudo, eu agradeço você ter aceito o nosso convite, estar aqui colocando uma ideia. A gente já se encontrou antes, já tivemos uma chance de conversar. Eu queria começar te perguntando, assim, primeiro fazer uma rápida recuperação histórica, porque apesar de que o MBL é um movimento novo e vocês todos são muito jovens, vocês já fizeram história do impeachment para cá, vocês fizeram história, um pouco antes até. Então eu queria saber um pouco, o MBL de hoje é o mesmo MBL que derrubou a Dilma? Olha, acho que teve um processo de amadurecimento natural. O primeiro MBL, a primeira ideia de MBL era só ser uma espécie de trabalho de rede social para facilitar a compreensão de liberalismo, de conservadorismo, fazer com que as pessoas falassem disso na opinião pública para depois transformar isso em uma força política. para que isso naturalmente depois se transformasse em uma força política. A gente costumava dizer no início da MBL que a gente trabalhava primeiro a música para depois trabalhar os dançarinos, porque se a gente treinasse primeiro os dançarinos, ia ficar ridículo lá um monte de dançarinos de jazz enquanto está tocando funk. Então a gente precisava primeiro trabalhar o entorno, primeiro trabalhar o ambiente, opinião pública para depois partir para a vida política. Só que logo no começo já teve uma mudança de natureza que foi em movimento de rua. A gente não esperava fazer manifestações. A primeira que a gente fez foi por causa da capa da Veja com a delação do Youssef, que logo depois, você deve se lembrar, a juventude do PT e do PCdoB foram vandalizar o Grupo Abril por causa daquela capa da Veja. E aí a gente saiu em defesa da liberdade de expressão, por causa da Veja que estava fazendo um trabalho de jornalismo, e da operação Lava Jato que estava começando a surgir. Ironicamente, dois anos depois, a Veja soltou uma capa para falar que a gente é anti-imprensa e que a gente espalha notícias falsas. Coisas da vida. Coisas da vida. A gente nasceu protegendo a liberdade da revista de fazer jornalismo investigativo, inclusive, e aí depois nos taxaram de anti-imprensa. E aí teve essa evolução de movimentos de rua, e eu acho que uma das consequências de você derrubar um regime ou uma ideia, uma ideologia, você combater, é você depois fornecer uma alternativa, senão você está simplesmente fazendo birra. Você diz, ah, eu não quero porque eu não quero. Sendo do contra. Sendo do contra. E agora, acho que em 2016, a gente disputou a primeira eleição, acho que o caso mais emblemático foi do Holliday, que se elegeu vereador aqui na cidade de São Paulo, e a gente aprendeu muito com o mandato do Holliday, como é que funciona exatamente lá dentro, como é que são as conversas, qual é a diferença do político na tribuna, do político para o gabinete dele conversando com outros políticos, qual o relacionamento com a oposição, etc. Ele também é do DEM, não é? Ele também é do DEM. Teve essa institucionalização, e agora eu acho que cada vez mais a tendência é que a gente continue tendo como pilar principal a comunicação, mas cada vez mais atue na área institucional. Eu acho que agora está mais simples de você defender liberalismo, de você defender conservadorismo, de você defender direita. Você pode levantar a mão e falar que você defende liberalismo econômico sem o pessoal achar que você é fã do Ustra. Agora já deu uma evoluída o cenário. E assim, uma vez você me disse que o MBL se via como uma espécie de nuvem. Não sei se você lembra disso. Sim, lembro. Uma nuvem que a intenção não era criar um partido, a diferença do novo, por exemplo, não era criar um partido, mas era como que ser uma nuvem que vai, de repente, fazer download no DEM, por exemplo. Isso, exatamente. É exatamente essa trajetória. E por que o DEM? O DEM porque aqui em São Paulo foi o que mais deu liberdade para eu defender o que eu quisesse. E em outros estados você tem parlamentares por outros partidos. A gente tem eleitos federais, por exemplo, pelo PSC, pelo PP, pelo PROS e pelo DEM. Acho que nível federal são esses quatro. PSL não? Aí a nível PSL não. Não? PSL não tem. Como é que é essa relação com o governo Bolsonaro? Todo mundo que é de direita no Brasil é bolsonarista? Não, essa é a percepção que alguns querem passar. Se você fizer qualquer crítica ao Bolsonaro, você fala Puta, olha, eu acho que o Bolsonaro ali no discurso dele e tal poderia ter falado X em vez de Y e tal. Acho que o decreto de... Agora, uma das últimas críticas foi o decreto ali da posse de armas. Que o Bolsonaro sempre... O discurso do Bolsonaro sempre foi você imaginando você indo lá nas Casas Bahia e você pegando a sua K47, dividindo em 36 vezes e aí se pediu um troco em bala, o cara te dava um tiro. Um negócio fácil dessa maneira. Só que o decreto foi bem mais cauteloso do que o discurso dele. E aí a gente mostrou a incoerência do discurso em relação ao... E é o projeto que ele sempre defendeu na Câmara em relação ao decreto. E aí a gente já virou comunista. Aí a gente já está defendendo o Estado centralizador. Eu já estou querendo fazer revolução, derrubar o Estado. Porque simplesmente porque a gente colocou uma incoerência, ele mostrou uma crítica ao governo Bolsonaro e a gente tem feito várias outras. Até o jornalista me perguntou em uma entrevista, por que o MBL tem adotado essa postura mais crítica em relação ao Bolsonaro? Por que o MBL está virando de oposição? Não é o MBL que está mais crítico, é o governo Bolsonaro que está errando mais. São as besteiras que estão surgindo com mais frequência. Mas as besteiras que você fala e essa coisa de achar que é comunista, um dia o cara é chamado de liberal, no outro dia é chamado de comunista. Você acha que as mídias sociais estão deixando a democracia meio burra aqui? Eu acho que as mídias sociais ampliaram o alcance da democracia, porque sempre foi uma coisa mais aristocrática, sempre foi uma coisa mais de elite intelectual, de elite artística, elite financeira. Sempre pautou o debate e é o pessoal, o público restrito, que basicamente sempre foram os leitores de jornal impresso, que é um público restrito por si só. Agora com a rede social todo mundo participa. Aí eu acho que é natural, a partir do momento que você aumenta a quantidade de pessoas participando do processo, que haja uma perda de qualidade. Mas eu não acho que seja a responsabilidade das redes diminuir a qualidade. Acho que simplesmente deu acesso a mais pessoas e o fato de ter mais pessoas participando e pessoas que nunca tiveram contato com isso antes, quererem muitas vezes emitir opinião só lendo manchete, ou ter um posicionamento só porque determinada pessoa tem um posicionamento lá, então você é contrário a ela. Tem ainda muito disso. Quer dizer assim que aquela fala, uma das últimas falas do Alberto Eco, que as mídias sociais eram voz aos imbecis, é mais ou menos verdade. É mais ou menos verdade. É mais ou menos verdade. Você dá voz tanto para pessoas que têm o que falar, que são inteligentes, que têm o que transmitir para as outras pessoas, como para o lado oposto também. E você tem demanda para ambas as mercadorias. Você acha que hoje é possível, sei lá, imagina uma menina de 17 anos, 18, 16 anos, na escola, indo para a universidade. Você acha que hoje é mais possível um jovem desse, de repente, não obrigatoriamente se identificar, se gostar de política, porque nem todo mundo está interessado. Mas hoje ele é mais livre, ele tem mais opção do que simplesmente virar uma espécie de marxista aguado? Não, acho que tem. Como sempre que foi, hoje tem mais opção? Tem mais opção, tem mais opção. Hoje você tem direito escancarado, digamos assim, disputando o centro acadêmico, disputando o Grêmio. Hoje faz parte do debate público, existe uma direita. Tanto que, às vezes, uma das minhas críticas ao discurso da imprensa, que muitas vezes a imprensa bate na treca da polarização, polarização, polarização. Eu não acho que seja tão radical a polarização assim. Acho que agora existe debate público e é naturalmente que você tem atrito nesse debate público. Como toda mola, acho que direita foi como uma espécie de mola que ficou reprimida ali por causa da ditadura militar e aí no período de redemocratização, qualquer coisa que você falasse que não fosse sou de centro-esquerda, já era visto como qualquer coisa autoritária. Qualquer crítica que você fizesse em centro-esquerda, já era autoritário. E aí a mola foi apertando, 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 chegou uma hora que soltou. E, naturalmente, a mola, quando solta, vai para os extremos, mas a tendência ao longo do tempo é que vai ter equilíbrio. Por que você acha que ficou reprimido? Porque você não podia falar que você é de direito. Por mais que você fosse. Você não ia achar que você era torturador? Você não ia achar que você era torturador. Acho que teve um combate por parte da classe intelectual e da classe artística aos valores comuns da classe média que fizeram com que a classe média tivesse vergonha de defender o que... Você acha que classe média é uma aposta? Não, não, não. Nesse sentido, você está falando o combate dos valores da classe média. Sim, é, no conceito que a Mariana Chaui até gosta de usar. Eu lembro. Eu detesto a classe média. A classe média é esse negócio aí que é meio chucro, tem certo acesso à informação, mas, no final das contas, não é evoluído o suficiente para contribuir com o processo evolucionário. Acho que é mais ou menos esse conceito de classe média que eu ia usar. Essa coisa da classe média que você estava falando, ao mesmo tempo tem toda uma literatura em ciência política saindo nos Estados Unidos, 17, desde 16, né? O susto do Trump, do Brexit, não sei o quê, saindo muita literatura e um dos temas comuns é chamar atenção para esse fenômeno do populismo, onde o Bolsonaro está envolvido de alguma forma. E uma das críticas que essa literatura tem feito, que eu acho, pessoalmente acho interessante, é confundir esses fenômenos com o fascismo histórico. Quando se fala assim, não, o Bolsonaro é fascista, a direita é fascista. Quando, na verdade, e aí eu vou à literatura especializada, quer dizer, o que uma pessoa, por exemplo, que votou no Bolsonaro, aqui no nosso caso, no Brasil, ela votou identificada com o Bolsonaro, porque você teve um monte de gente que votou no Bolsonaro para derrubar o PT. Sim. Política prática é sempre assim. É isso, você escolhe o que dá. É, você escolhe o que dá. Mas aqueles que identificam mais com o Bolsonaro, no sentido não necessariamente tarado, mas, assim, muita gente, né, porque tem uma coisa meio paranoide, mas, assim, é uma coisa, tipo, que acha que a democracia se afastou de gente comum. Eu estou pensando naquilo que você falou de classe média. É isso, é exatamente isso, eu acho que é exatamente isso. Você acha que a democracia se afastou de gente comum, virou coisa de gente chique? Virou, é, ficou um negócio afastado ali, ficou uma coisa alheia, população, e isso gerou descrédito, inclusive, nas instituições, né, que as pessoas falaram, ah, político é tudo igual, é tudo ladrão, não vale a pena votar porque votar não muda nada, porque eu vou trocar um ladrão por outro. Então, ficou meio um negócio, um senso comum de que, bom, política não presta, quem se envolve com política são ricos que não prestam, e acabou, e isso aí eu não posso fazer nada, porque eu sou um indivíduo aqui sem poder nenhum para mudar o que acontece no jogo político. Acho que, de certa maneira, acho que o MBL teve um papel nisso, o cidadão comum, a classe média, viu que tem poder de influenciar no processo democrático. Sim, inclusive por conta das mídias sociais, agora. Inclusive por meio das redes sociais. E assim, o MBL nesse espectro da direita, onde você colocaria? O MBL é a direita transante? Essa é a definição do Pedro, né? A direita transante? Acho que a direita é a liberal, né? Sim, aham. E liberal significa o quê? Liberal, acho que defender democracia e livre mercado. Então, é uma posição política e econômica, moral também? Moral também. Liberal no sentido moral, tipo, quem quiser faz o que quer da vida, ao invés de você montar esquemas de coerção do comportamento? Ah, sim, não. Desde que você não prejudique outra pessoa, né? Não interfira na linha ali de vida, liberdade e propriedade de outra pessoa. É porque, eu pergunto isso porque o MBL, sendo um movimento bastante, que impactou bastante a história recente do Brasil, politicamente, né? Eu diria um dos movimentos que trouxe o pensamento liberal para a gente mais jovem, principalmente, né? O MBL tem a sua parcela de inserção na guerra cultural, não? Sim. Esse tema da guerra cultural é um tema muito quente. Veio dos Estados Unidos, se instalou aqui. Como o MBL se posiciona em relação à guerra cultural? Acho que a gente sempre se posiciona no sentido de defender os valores desse público que se sentiu afastado da política, que se sentiu distante do discurso da imprensa, do discurso dos intelectuais, que via uma diferença muito grande no que essas pessoas aceitavam como normal, como arte ou como cultura, mas, ao mesmo tempo, rejeita qualquer tipo de interferência do governo para que isso seja feito. Sim. Para que essa aproximação de valores seja feita. Então, por mais que, sei lá, a Lei Juaneta, por exemplo, está financiando a história do Pirmuzeu, ao mesmo tempo que a gente demonstrou opinião de achar inadequado você levar crianças sem autorização dos pais para você ver uma hóstia escrito em palavras de baixo calão, enfim, respeito a religiões, a gente também negou de qualquer maneira que houvesse qualquer tipo de censura ou qualquer tipo de análise do governo em relação a isso, como certas alas defenderam. De que, ah, não tem que existir porque é absurdo, é profano. A gente fala, pode existir, tem que existir, é natural que exista, só que não com o meu dinheiro e, se criança for levada, como determina a lei, que seja levada com a autorização dos pais. Sim, essa questão de não comer o dinheiro, você não acha que ainda é muito sofisticado para as pessoas entenderem o que isso quer dizer? Eu lembro exatamente disso, quer dizer, uma coisa, porque, na época, eu vi muita gente assimilando o MBL a uma posição liberal, a uma posição conservadora em termos de questões. Então, quando você fala, não, uma coisa, você até pode fazer uma exposição assim, não acho que você pode levar a criança sem autorização dos pais, em segundo lugar... Eu, pessoalmente, não gosto, mas você faz. E, em segundo lugar, não acho que tem que fazer com o dinheiro público, que é o que você acabou de dizer, quer dizer, por que o Estado deve financiar uma exposição como essa? Você não acha que esse é um argumento bastante sofisticado ainda para o debate? de entender exatamente onde é que ele está? Eu acho que, para a maior parte, sim. Para a maior parte, sim. Eu acho que o debate, na época, se dividiu entre quem achava aquilo bonito e quem achava aquilo feio. Quem considerava arte e quem não considerava arte. Quando, para a gente, como você colocou, o debate era mais complexo do que isso. Você tinha outras questões, você tinha levar a criança com a autorização dos pais, você tinha o conteúdo em si de você achar pessoalmente aquilo bonito ou feio, arte ou não arte, e a questão do Estado interferir ou não naquilo que a gente sempre defendeu que não interferisse, nem para beneficiar, nem para prejudicar. É, porque, inclusive, ninguém sabe direito o que é arte, né? Sim, pois é. Hoje em dia... Daí a posição cética liberal de não deixar isso na mão de burocrata em Brasília para decidir. Ah, isso é arte, então recebe dinheiro. Isso não é arte, então não recebe dinheiro. Kim, como é que você vai conviver com os burocratas em Brasília, cara? Eu fico imaginando alguém... Eu digo burocrata, não me refiro ao legislativo, me refiro aos burocratas que estão no Ministério da Educação, sabe? Ministério da Cultura. Eu, por exemplo, já defendi na coluna da Folha abertamente que eu fecho o Ministério da Educação. Fecha. Investe o dinheiro, sei lá, em locomotiva. Faça alguma coisa que não serve para nada. Então, assim... Como é que você... O Kim Deputado, como é que vai ser em Brasília? Em relação com os burocratas, olha, acho que minha relação vai ser bastante de levar problema prático, né? Acho que geralmente até falta para o burocrata você levar a realidade de, ó, aqui tem problema X e eu preciso de tal coisa para resolver, de tal regulamentação ou tal revogação de regulamentação para resolver e é isso que a gente precisa fazer e eu estou aqui porque é você que é competente para fazer isso, cara. Muitas vezes, eu já estive em alguns ministérios, tem gente muito boa, concursada e mesmo indicado em que é o comissionado que sabe o que está fazendo, que tem capacidade técnica de estar lá, mas ao mesmo tempo tem gente que não tem a menor noção do que está acontecendo, né? Que você chega, ah, mas isso aqui está na sua sala, está na sua secretaria. Ah, mas a secretaria não existe aqui. Mas como não existe? Está aqui, ó, você é o chefe dela. Tem isso também, né? Tem esses casos bizarros, né? E tem também o descolamento de realidade. Interessante você ter falado agora do burocrata porque acho que semana retrasada, eu conversei com um membro do ministério e a primeira coisa que ele veio falar foi um choque dele, né? Que ele falou que achava um absurdo que, pô, Kim, tudo bem, cara, desculpa, tal, cheguei uns 5 minutos atrasado aqui, o que já foi uma coisa boa, né? Um burocrata se desculpar por estar atrasado, porque geralmente é comum, é praxe. Mas, pô, desculpa, mas é que, cara, você não acredita. Aí eu, nossa, o que que eu não acredito? Eu mesmo vim dirigindo meu carro, eu tô ainda ajeitando meus assessores ali e ainda não consegui colocar o motorista. Eu, acredita? Fazia tanto tempo que eu não acredito. É isso que eu não vou acreditar? Que você veio dirigindo seu carro. Que você veio dirigindo seu carro. Então, é um mau costume, Brasília, né? É um péssimo costume, né? Péssimo costume. E assim, que pauta? Tem um clima de corte lá, né? Tem. Tem um clima de, sou deputado, você fala com deputado, não fala com assessor, tem determinado tratamento. Você sabe que, uma das primeiras vezes que eu fui a Brasília, que eu me lembro, assim, tipo, gente já indo a Brasília, porque tem uma época que quando meu pai trabalhava lá eu ia, mas eu era, tipo, filho, entendeu? Era outra coisa. E assim, eu lembro eu num restaurante, que me levaram pra comer num restaurante lá, e como as pessoas ficavam se olhando. Elas ficavam se olhando, como assim, pra querer saber quem é quem. Isso é muito corte, sabe? Você fica o tempo inteiro olhando um pro outro, pra saber quem é quem, pra saber quem vale a pena você dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Porque você trabalha fofocando em Brasília, né? Sim. E aí o que eu te pergunto é... E fofoca em determinados graus é poder. Exatamente isso. E dizem por aí, não sei quem falou, que pessoa... Eu, de fato, não sei. Sabe aquelas frases, tipo, que você não sabe quem falou, tipo folclórica, que os mais ingênuos acham que o que manda no mundo é sexo. Os menos ingênuos acham que é dinheiro. Os que entendem sabem que é poder. Tá acima do... Dinheiro é acima do sexo. Mas, Kim, você tem algumas pautas, assim, que ou você ou o MBL tem, no momento que vocês decidem entrar no jogo institucional partidário, tem algumas questões que preocupam mais você como deputado e o MBL? Hoje tem uma disparada que é a Previdência. A reforma da Previdência. A disparada é a reforma da Previdência. Que, se não resolver o problema da Previdência, primeiro que aí vai quebrar regra de ouro, o presidente vai estar cometendo crime de responsabilidade e aí vai estar na mão do Congresso Nacional, que vai chantagear o presidente. Segundo, que você não tem mínima chance de recuperação. Depois que o mercado já precificou, já na Bolsa, já no dólar, já está como se tivesse aprovada a reforma da Previdência. Não é que o pessoal está esperando e aí vai aumentar quando aprovar. Não, vai dar uma aumentadinha, mas o grosso já aumentou. E voltando, isso é um retrocesso de contexto. Você acha que vai passar a reforma? Você acha que vai partir do que o Temer já fez aí para frente? Eu acho que tem que partir do que o Temer fez, porque senão a gente perde muito tempo. É muito trâmite que a gente precisa passar. Pelo menos uns seis meses de trâmite já adianta com a aprovação do Temer. Se não for aproveitada a reforma do Temer, acho que só ano que vem tem uma aprovação da Previdência. Se começar do zero. E além da reforma da Previdência, que qualquer, do meu ponto de vista, qualquer pessoa que saiba que dois mais dois é igual a quatro, sabe que a reforma da Previdência é a coisa mais importante de ser feita no país. Apesar de que algumas pessoas ditas inteligentes ficam relativizando isso, dizendo que é ideologia. Ah, é? Ideologia. Tipo, você não vai ter a médio e longo prazo, você não vai ter jovem para pagar a conta. E agora a conta já está quebrada? Se você tem hoje oito brasileiros trabalhando para um aposentado, até 2060 você vai ter dois brasileiros e meio nesse ritmo demográfico, como que isso pode ser ideológico? Pois é. Mas além da reforma da Previdência, que outras pautas você e o MBL tem? Tem de reforma política também, mudar o sistema para parlamentarismo, para voto distrital, que a campanha fica mais barata, está restrito num território limitado, aumenta a representatividade, porque é um cara do bairro que você conhece, muitas vezes você pode encontrar na padaria, no meio da rua e tal. Tem a possibilidade de você revogar o mandato desse cara também, porque é uma eleição só no distrito, hoje com o sistema proporcional, teria que revogar o mandato do Estado inteiro para você ter nova eleição. No caso do voto distrital, naquele distrito, o deputado não cumpriu o que prometeu, cai fora. Tem debate. Tem mais recall, né? Tem recall e tem debate, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes também do distrital, porque hoje para deputado, estadual, federal, para o vereador não tem debate. Você não vê na televisão, no jornal, nada. Muitas vezes você mal sabe quem você vota. Mal sabe quem você vota. Então, acho que partindo cada distrito, tendo um candidato por partido, aí todo mundo efetivamente vai saber, ah, pronto, esse é o candidato por partido tal, esse é o candidato por partido tal, e eles estão debatendo e cada um pensa isso, o outro pensa aquilo. Vai ter como se fosse uma eleição para o prefeito. Eles vão debater dentro do seu distrito e todo mundo vai saber quem é o representante do distrito. Hoje, a maior parte das pessoas não sabe quem representa o Estado. Quer dizer, você me falou de duas grandes pautas, previdência e reforma política, que são duas coisas enormes. Então, assim, você não tem nenhuma pauta menor, assim, e a terceira seria a reforma tributária, para completar o tripé do inferno, assim? Seria, não, posso falar outra pequenininha também, acabar com a Justiça do Trabalho. Ah, eu quero acabar com o Ministério da Educação e você quer acabar com a Justiça do Trabalho. Aliás, eu já falei isso na televisão também, para acabar. Também? A Justiça do Trabalho? Quando o Trabalhador acionar a Justiça, você dá o dobro do que ele está pedindo e não fala nada. Não está tudo certo. Mas, não, sem dúvida, né? Isso é uma grande discussão, essa. Sim. Mas, assim, porque, na verdade, a Justiça do Trabalho é boa, antes de tudo, para os advogados trabalhistas. Para os juízes. Para os juízes, para os promotores. É, para os promotores, sim. Mas isso, eu acho essa, talvez, a mais difícil das duas coisas que você falou. Não, eu não acho. Você acha fácil acabar a Justiça do Trabalho? Não, eu não acho fácil, mas eu não acho que seja a mais difícil das três. Como que você... Você não acha que é um lobby muito poderoso esse? Eu acho que é um lobby muito poderoso, mas, primeiro, que é uma narrativa mais fácil de você construir, de você mostrar que é um nicho... Sim, narrativa contra. Contra, que é um nicho de privilégio que você precisa acabar. E, segundo, que não mexe com o interesse de tantas corporações como a Previdência, por exemplo. Sim. A Previdência mexe com muito mais corporações, organizadas. Exército, próprio poder judiciário. Poder judiciário, próprio legislativo, executivo, mexe com fiscal de receita, todo tipo de servidor público federal. Mas você acha que é fácil construir uma narrativa? Ou é que trabalhador é um bicho fraco mesmo? Sim. Você acha que é fácil construir uma narrativa no Brasil para o trabalhador comum de que Justiça do Trabalho não é necessária? Eu acho que é mais fácil do que a construção da narrativa para a Previdência. Você acha que ele aceita mais fácil? Acho que aceita mais fácil. Por que você acha isso? Porque eu vejo cada vez mais que isso está mais visível. Primeiro de que não adianta nada o cara... Isso eu vi muito na campanha. Pessoas simples falando que não adianta nada o cara ter um monte de direito, mas não tem emprego. Isso eu acho que está bastante claro. E depois, nesse período de crise, muita gente abriu MEI, muita gente abriu, contratou... PJtinhas. Fez PJtinhas e contratou alguém e tal, e viu como é que é. E sentiu na pele como é que é. E agora eu acho que tem um momento mais propício para levar esse debate em frente. Inclusive, muitas vezes você faz PJ, porque quem te dá trabalho, por exemplo, na mídia, quem te dá trabalho não quer rolo de passivo trabalhista. Então, só contrata PJt. Pois é. E aí depois o artista vai lá e faz campanha contra a PJtização. Então, é, mas o artista é um dos bichos mais contraditórios do mundo, né? Devia ficar fazendo só arte mesmo, né? Me fala uma coisa, e os jovens liberais estão pegando umas meninas agora? Agora eu acho que melhorou a situação. Melhorou? Não estão tão demonizados. A época que você escreveu lá o artigo da Direita Festiva realmente estava bem pior. Estava ruim? Estava bem pior. Vocês fizeram, inclusive, um congresso. Eu lembro que não estava aqui, alguém me mandou uma foto. Não sei se não foi alguém de vocês mesmo que mandou a foto para mim. Uma foto do congresso em que esse tema apareceu numa música. Não teve uma coisa assim? Sim, sim. Teve um painel. Ah, teve um painel. Teve um painel, que foi o Pedro que apresentou. Ah, tá. Ele mostrou várias pesquisas falando que as novas gerações transam menos e que as novas gerações são majoritariamente de esquerda. E aí ele foi construindo raciocínios. E aí ele chegou à conclusão que a coluna era científica, de alguma forma. Mudou isso? E por que você acha que era difícil? Eu sei o que eu escrevi, né? Eu sei qual era a minha hipótese. Mas assim, eu estava em Porto Alegre quando escrevi. É, só hipótese mesmo, porque as pessoas viam o Universidade de Direito como um babaca. E era um babaca? Não, não acho que era um babaca. Não? Mas por que se via ele como um babaca? Porque ele era demonizado como um cara que defendia o maior retrocesso possível que a ditadura. Sim. Era um cara que simpatizava com a ditadura. É. Essa é a imagem. E que por simpatizar com a ditadura não sentia empatia por outros seres humanos. É, é aquela ideia de que a esquerda de alguma forma monopolizou o capital humano. Humanista. Capital humanista, melhor dizendo. Ou o terreno do debate humanista. E era visto como um cara sem virtude. É o cara que não faz trabalho voluntário. É o cara que não gosta de animais. É o cara que não está lá na causa ambientalista. É o cara que não está em causa nenhuma, porque ele é um monstro. É, mas tem uma coisa que era justamente o que motivou aquela discussão, que foi um café da manhã entre eu e Leandro Narlok, na verdade, em Porto Alegre, no Foro da Liberdade, né? E o que motivou a nossa discussão era uma coisa assim de que, eu vou contar do ponto de vista, digamos assim, lúdico e depois a relação, né? Com a questão mais de fundo. De que os jovens liberais só sabiam falar de economia. Sim. Ação do indivíduo, indivíduo como centro, liberdade como valor indivisível e tal. E que eles não conseguiam chegar perto das meninas porque não sabiam falar de cinema, literatura, teatro, problemas da humanidade, sei lá. Na verdade, esse argumento lúdico, o que ele esconde ou o que ele carrega, melhor dizendo, é a ideia de que falta à direita ainda um repertório que vá além da economia ou da política estrito-sensu. Sim. O que você acha disso? Ler mais, conhecer mais arte, mais cultura. É como se isso é ambiente da... É como se a esquerda fosse a única a falar do mal-estar contemporâneo. Concordo. A direita ainda não construiu o repertório para isso. Realmente, realmente, realmente falta, falta... É porque quando a esquerda se utiliza muito mais de romantismo, de arte, de cultura, a coisa que a direita é mais... Ah, isso aí é coisa de vagabundo. Então, isso aí. E o que você acha disso? Você acha que é coisa de vagabundo? Não. Não, não é? Mesmo porque agora, acho que boa parte da MBL assistiu a série do Trotsky lá. Sim. E está viciado em autobiografias e biografias do Trotsky. Está todo mundo lendo agora. A moçada do MBL? Está. Daqui a pouco... Está vendo a série do Trotsky? Viu a série e agora está lendo biografia. Daqui a pouco vira o movimento trotskista. Você sabe que já tem gente acusando a direita de estar trotskista, né? É mesmo? O que significa a direita de estar trotskista? Ela fica se comendo entre ela, que é o movimento trotskista, né? O movimento trotskista é que a odiava A mais 1, que odiava A mais 2, que odiava A mais 3. Você acha que a esquerda está se comendo já? A gente já tem... De esquerda, não. Direita. Você acha que o Brasil já tem direita suficiente para ficar se comendo desse jeito? Eu acho que já começou esse processo já. Isso é sinal de maturidade ou sinal de estrago? Eu acho que é sinal de maturidade, né? Porque efetivamente tem diferenças entre si. Agora, eu acho que precisa aprender a conviver com essas diferenças, apontando essas diferenças, criticando essas diferenças mais respeitosamente. Acho que é isso que falta. Obrigado, Kim. Eu que agradeço. Boa sorte em Brasília, hein, cara? Vou precisar. Uma parada. Verdade, agora que você falou... É, Brasília. Você pretende voltar para São Paulo no final de semana? Pouco, porque eu vou fazer faculdade lá, né? Vou terminar o trabalho.